Você que veste do 46 ou 60, quer ficar bonita, vem pra Faros. Essa é a hora certa de comprar, porque eles realmente estão precisando vender. Os preços estão lá embaixo, no lançamento primavera-verão e ainda em quatro vezes sem juros. Você tá vendo agora as imagens da fábrica? Olha o cuidado, olha o capricho com que elas preparam essa roupa. Gente, isso vem pra cá, pra loja, com preço tão pequenininho e ainda em quatro vezes sem juros. Não tem desculpa pra você não andar bem vestida, né? Vem cá, olha só, olha uma cliente da Faros. Anda sempre elegante, porque a roupa daqui é boa. Vou perguntar pra você se a roupa daqui é boa mesmo. É. É, você gosta de verdade? E o preço? É ótimo. É ótimo, viu? É a cliente que tá falando. Você compra aqui há bastante tempo? Compra. Preciso falar mais alguma coisa? Você tem... Ah, deixa eu mostrar essa calça aqui. Olha que calça transada, gente, que ela tá levando, ó. Com detalhe em cobra. É uma roupa moderna, uma roupa jovem. Por isso é que eu tô falando que você tem que vir pra Faros, sabe? Veste do 46 ou 60, tem que ficar linda, tem que valorizar. A forma do seu corpo, pode vir que você não vai se arrepender. Tem cada conjunto, gente. Olha, chegaram os conjuntos lindos agora com tela, com aplicação, duas coisas. 100% linho. Olha esse, puro linho, Brasperula. Um conjunto como esse que você pagaria por aí 80 reais aqui, porque a fábrica é 41 reais e 99 centavos. Tem que aproveitar, não é? É uma dica que a gente tá dando pra você. Eu quero que você venha realmente, porque não dá pra se arrepender, não. Não é viagem perdida, muito pelo contrário. Só que é um achado. Olha esse conjunto que bárbaro. 44 reais e 99 centavos. Tem peças baratíssimas, gente. Olha, as calças. A calça com aplicação, né? 24,99. Você tem mais aqui por 24,99. A blusa com detalhe em cobra, 24,99. Tem peças até mais baratas que isso. Você vai encontrar aqui muita variedade, com preço pequenininho, qualidade, uma costura bem feita. Essa é a grande diferença. Você vê, por 19 reais e 99 centavos, você tem muitas calças pra aproveitar. Você tem outros conjuntos, você tem vestido. Gente, não dá pra pensar duas vezes. Quer andar bem vestida? Vem pra Faros. Deixa eu continuar aqui no meu precinho de 24,99. Lá, ó, vestidos bicolores, 24 reais e 99 centavos. Tem com manga, tem estilo regata, tá? É pra você que realmente quer andar bem fresquinha, quer ficar aí bonita, elegante, né? Você tem vestido mais sério como esse daqui, olha. Uma ocasião especial com aplicação em renda por 24,99 centavos. Saias. Você tem a saia mais longuinha, você tem a saia mais curta. A saia é 24,99. Essa é 24,99. E por aí vai. Até a saia de bico que tá se usando, bem moderna, você encontra na Faros. Então é o tamanho grande, bem feito, do jeito que a moda manda, do jeito que manda o figurino, com preço de arrebentar. E ainda, essa semana loucura total, em quatro vezes sem juros. Não pense duas vezes, vem pra Faros porque você vai ficar super bonita, muito incrementada. Olha, a loja da Moca, aqui no alto da Moca, tem o telefone 6601-6209. Deu uma ligadinha e peça informação sobre o horário, tá? No Cambuci, a loja super bonita, na Lins, o telefone lá é 279-3477. Em Moema, também tem Faros, o telefone é 5052-4760. Em São Bernardo, 767-72900. E em Santana, tem Faros 6950-4425, tudo em quatro vezes sem juros, vem.